Beleza, galera? Meu nome é Rodrigo Mello. E eu sou Jandiana Costa. E juntos nós vamos apresentar o programa Atitude Rock na sua TV Maracanã. Que é a nossa cara. Bem, galera, como nós estamos tratando do meio underground e da cena independente, então nada mais justo que a gente saber o que é underground. Então a nossa amiga, Jandiana Costa, foi às ruas saber o que é underground. Confira. O Atitude Rock foi às ruas para saber se as pessoas sabem o que é underground. O senhor sabe o que é underground? Não. 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 O underground? Falou parecido com o degrau, não. Você sabe o que é underground? É a banda que não é conhecida. Underground é uma expressão usada para designar um ambiente cultural. que foge dos padrões comerciais, dos modismos e quem está fora da mídia. A cultura underground pode estar relacionada à produção musical, às artes plásticas, à literatura ou qualquer forma de expressão artística da cultura urbana contemporânea. A expressão deixou underground ou saiu do underground refere-se a artistas ou movimentos que tornaram-se populares e adquiriram destaque do grande público. Bem, galera, como vocês podem perceber, eu estou com o CD aqui da coletânea Maracana Rockfest, que é uma coletânea feita por nove bandas de dependência do município. Então, o programa Atitude Rock foi conferir as apresentações dessas bandas, justamente no ensaio aberto no Jardim Bandeirante, que foi dia 22 de fevereiro. Roda aí a matéria. Beleza, galera? Estamos aqui com a primeira banda da noite, diretamente do ensaio aberto no Jardim Bandeirante. A banda se chama Cidadão Padrão. Diga aí o nome de cada um, quer saber o nome de cada um. Alex, bateria. Anderson, sou vocalista. Fernando, sou guitarrista. A gente toca pop rock, só que a gente tem influência de punk rock também. A gente tem cerca de dois anos que o ex-vocalista da banda saiu, eles me chamaram para cantar na banda. Eu nem sabia como era o projeto em si, mas eu vim com tudo e deu certo até agora. Quais são os planos para 2014? A gente vai gravar um EP e lançar mais música para o nosso novo CD. Fernando, diga aí para a gente a importância desse evento aqui que está acontecendo justamente no Jardim Bandeirante, no ensaio aberto. Cara, é uma boa porque cria novas bandas, influenciam gente nova a tocar com a gente aqui. Música Música O que você está achando do evento? Eu, o evento sempre, como eu falei anteriormente, o evento falou em rock, para mim é maravilhoso, porque o rock precisa desse apogeu agora, para que as várias facções musicais comecem a ter uma tendência a ser fiel, a ser fiel na tonância, na credibilidade, na harmonia e tudo que fala de música, que seja agradável aos nossos ouvidos. Aquilo que não é agradável aos nossos ouvidos é bosta. Eu acho que muitas vezes aqui onde ocorre o evento é muito discriminado, e eu acho legal, eu gosto, porque aqui é onde reencontra amigos, pessoas de infância, e que eu acho necessário, porque é encontro de muita gente que não foi muito, que eu acho muito discriminado o estilo rock. Então, eu acho muito legal o fato de uma pessoa fazer um evento e reunir os amigos. Eu acho muito legal, na parte do Sarita, arrumar um tempo para fazer esses eventos no final de semana, sendo que muita gente critica, mas eu acho muito massa. O que vocês estão achando deste evento hoje? Cara, é muito importante assim, para a cena, né cara? Precisa acontecer esses eventos assim, muito underground e tal, a galera conseguiu fechar a rua, botando as bandas mesmo daqui mesmo, no município, para tocar, é muito legal isso, tem que rolar sempre. É bom, né, trazer um pouco de rock'n'roll para a galera, tem muita gente nova, e assim, tem que ter mais eventos como esses. Eu acho que está faltando um pouquinho mais do Maracanã U. É interessante acontecer os eventos de rock, eu acho, em todo lugar, e aqui também deveria ter mais eventos. Apenas um rovagem, você jogou tudo pra cima, foi embora o carinho, acabou com o nosso clima, mexendo a paciência, é pra trancar as provocações, melhor deixar pra trás todas essas confusões. Segunda banda da noite, nós estamos aqui com a banda... Apolo 13, meu nome é Joelânio Rodrigues, eu sou guitarrista e vocal da banda. Carla Baixo. Marceliano, guitarra base. Claudemir, bateria. Bem, quando a gente começou a banda, o ideal, o normal era pra ser Apóstolo 13, mas estava muito... O nome vinha muito ligado à igreja, e nós tínhamos um integrante que não sabia de jeito nenhum chamar, Apóstolo 13. Só chamava Apolo 13, Apolo 13, e como o normal das bandas, o nome vai pegando, e ficou Apolo 13 pra isso. O que vocês acham do evento, ensaio aberto, e qual a importância desse evento? Bem, a importância é que dá oportunidade a novas bandas que estão começando, a mostrar seu trabalho, não só aqui, mas como em outra região. E nós estamos aqui começando também, e essa oportunidade é de muito bom gosto para todos nós que curtem o rock'n'roll. Em relação ao ano de 2014, quais são os planos da banda pra esse ano? É continuar o que a gente está tentando fazer, devido ao pouco tempo que cada um tem, mas a gente vai dar continuidade agora, já através desse evento que sempre está engrandecendo cada vez mais, né? E o estilo da banda? Quais são as influências? E se vocês tocam autoral ou só cover? Bem, a nossa influência é como desde de novo, nós escutamos Capital Inicial, Legião, o rock nacional. E a música autoral que a gente tocou hoje, se chama Melhor Assim, foi uma letra por acaso, meu irmão compôs. Eu fiz os pequenos reajustes no final, a gente começou a ensaiar ela achando que deveria ser tocado. Então, galera, vocês gostavam da nossa matéria? Você, Rodrigo, o que você achou que mais chamou a atenção no programa? Poxa, eu gostei muito da interatividade das bandas, da galera, tudo, muito legal. E nós temos que agradecer o Sarita, né? Sarita, um cara de raça, de vontade, que está ajudando a cena independente, justamente, né, do Maracanã 1. E essa cena já tem um tempo, a gente sabe que acontece periodicamente a eventos lá, e ela vem se destacando ao longo de todos esses anos. Isso é muito bom pra gente, que gosta de rock, que apoia essa cena. E sem falar, né, da galera que estava lá, galera de todas as localidades do Ceará. Exatamente, tinha gente até de Jaguaribe, tinha gente de Fortaleza. Então, pessoal, isso é muito bacana, isso é muito gratificante pra galera que apoia essa cena. Saber que vem gente de outros lugares, que essa cena está sendo conhecida por aí afora, isso é muito bom. Bem, galera, vamos conferir agora a entrevista com o Valdo, que é uma das personalidades do rock aqui de Maracanã 1. Roda aí! Beleza, galera? Estamos aqui com o programa Atitude Rock, na entrevista justamente com o nosso amigo Valdo Silva, uma das figuras do rock de Maracanã 1. Valdo, seguinte, me conte aí como é que começou essa sua história com o rock'n'roll. Conte aí. Bom, cara, como todos os rockeiros antigos, eu comecei no primeiro rock'n'roll festival, né? Quando eu vi a primeira banda a tocar, tipo esse DC, esse copo, essas bandas aí, eu me apaixonei pelo estilo, né? Não pelo visual dos caras, achei que era aquela cor bonita, cabelo grande, distorção de guitarra. Então, daí pra frente, me apaixonei pelo estilo. Aí comecei a... eu era menino, não trabalhava ainda, tinha 16, 17 anos. Aí pronto, a partir de 18 anos eu comecei a trabalhar. Então, o meu primeiro disco que eu comprei foi o DC, o álbum Back in Black, né? Nesse dia, eu vi esse álbum mais de 50 vezes por dia. Era fanático mesmo, como até hoje eu ainda sou, né? Apesar de ter 46 anos, mas ainda sou apaixonado pelo mesmo estilo de antigamente, né? Aí pra cena aqui de Maracanã 1, eu já conhecia o pessoal, a galera das antigas, tipo o J.I., o Vitor, o Leonardo, o pessoal aí. Eu vim pra cá em 2000, né? Montei essa locadora, montei a melhor locadora, da locadora tá aquele... faz decadência aí. Pensei que andei por aí, não tinha assim uma lojinha de visual, né? De camisa, acessório. Então, pensei em botar essa lojinha, pra melhorar a cena aqui em Maracanã 1, do estilo que eu gosto, que é o heavy metal, né? Metal pesado. Tava meio apagado aqui em Maracanã 1. Aí eu pensei, não, vou botar essa lojinha, pra ver se a melhorar a cena aqui em Maracanã 1, e chamar alguns amigos meus, né? Ver o que é que dá. Aí, muitos amigos deram uma força, Val, bota que dá certo, sei o que e tal. Pronto, daí eu botei a lojinha, tá com uns dois anos, né? Botei essa lojinha. E tá dando certo. E agora eu montei a produtorzinha aí, Val do Orf Produções. Tô fazendo um grande evento agora, dia 16 de abril, que vai dar uma galera legal. Todo mundo tá animado pra ir pra esse show. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos esperar o dia 16, pra ver se vai dar uma galera legal mesmo, pra gente tentar fazer outros festivais, pra não olhar a cena heavy metal de Maracanã 1, que é o estilo que eu gosto e sou apaixonado até hoje. Aos 40 e 100 anos de idade, gosto de coração e sou apaixonado ainda. E a relação da família? Parte de pai, mãe, tio, ninguém. Eu comecei a gostar por alguns amigos meus, né? Que me apresentaram as bandas, a cena de Fortaleza no começo, que começou também pós de 85, né? Tô falando da cena heavy metal que eu gosto, não do rock'n'roll em geral, né? Falando da cena heavy metal, que deixa de ser rock'n'roll também, né? Aí daí eu comecei a curtir aí, não através de família, mas através de amigos, que me emprestaram disso, essas coisas e tudo, aí fui gostando até hoje, né? E fora da minha filha, hoje tem o meu filho, tem 18 anos agora, que é fanático também pro heavy metal. Então, é o estilo que ele gosta também, né? Heavy metal, eu acho muito bom, porque ele puxou o pai, né? Em si. Bem, Valdo, conte aí algum evento, algum show marcante da sua vida, que você foi aquele show mesmo que mexeu com você. Com certeza foi o show do Creator em 92, em Recife. Que a gente foi aqui praticamente sem grana no bolso, eu e dois amigos meus, Tales Gru, que é o Itaja Darkside, grande amigo meu, e o Jorge Mocegão na época, esse sumiu, não vi mais, mas ele também é um grande amigo. A gente foi pra Recife, praticamente só com a grana do ingresso, sem nem uma boia no bolso, de carona, mas valeu a pena. Saímos daqui quinta-feira santa, cheguemos lá no sábado, no dia do show. Que foi de carona, a gente sem grana, foi ir a pé, andava de carona, mas cheguemos lá. Na época o trecho de metro tava em alta, como hoje também ainda tá, o trecho de metro voltou agora em ascensão. E na época foi muito bom o show, até hoje foi um dos maiores shows da minha vida. Depois desse, teve o grande motorhide aqui em 2008 em Fortaleza. E foi show de bola também, até hoje o sonho tá no ouvido aqui, tinindo aqui. Sim, Valdo, acho que a gente poderia agora trocar umas ideias, relembrar um pouco sobre o de estoque, né? Você pode falar como é que era aquela época do bar, né, que aconteciam os eventos. Bom, cara, naquela época o baú de estoque, acho que eu montei o baú de estoque em 88, só que a partir de 90 eu comecei a chamar a galera pra lá. Muita gente daqui de Maracanãú ia pra lá, tanto que eu considero lá o baú de estoque pertencente ao Maracanãú, né, foi parte da cena do Maracanãú. E os meninos daqui, os veteranos, sempre iam lá, passando a noite bebendo, curtindo, e o J.I., o Vitor, o Nonô, o Paulo André, o Leonardo, aquela moçada toda das antigas, né. Aí a partir de 95, 94, veio a ideia de fazer um primeiro showzinho lá, né, que já... Até porque lá também tava sem tempo de sair pra show, tava meio cansado na época, pouquinho cansado, né. Rapaz, eu fazia um showzinho aqui pra ficar mais curtindo em casa mesmo. Aí inventei de chamar as bandas pra tocar lá, era o espaço era aberto, ninguém pagava nada. Amorçada naquele tempo, todo mundo era fissurado pro metal. Não tinha muito show naquela época, né. Então o pessoal, as bandas levava bateria, levava guitarra, levava tudo, né, não pagava nada, só dava bita pras bandas. E naquela época vinha gente de todos os bairros, vinha redbang de todo local, todo local, Maracanãú, mais de Maracanãú, né, industrial, Bate-Ceará, vinha todo mundo. E até hoje o baú de estoque ficou famoso, né. Até eu ver e me pergunto, que passa a cara, Valdir, o baú de estoque, você nem quem é. O pessoal fala comigo, nem me lembro quem é mais. Faz tempo, né, que eu fechei. O pessoal já fala comigo, perguntando, que vai abrir o baú de estoque de novo, Valdir. Mas qualquer dia, a gente abre essa porra de novo. Aí, pronto, fiz o show lá, fiz até 98. Deu umas confusãozinhas também, né, com o show que eu fiz lá em 97. Um colega meu chamou de inventar a banda careca pra tocar lá, né, banda dos carecas lá. Meu amigo, nesse dia, foi uma confusão medonha. Tinha um amigo meu lá, os caras aí chegam lá, eu pedi a opinião de todo mundo, né, ver se os caras podiam tocar, todo mundo disseram que podia tocar. Eu, pronto, bem, deixa eu rolar. O som não era meu também, esse quebrado também não era meu, né. Aí os caras começaram a tocar, quando faltava uma última musa pra terminar o show, um colega do lado com a esperança, um André Cabeção. Nunca mais ouviu essa praga. Mas eu tô dei pra ver ele, porque eu não vi mais porque eu não tive tempo. Pegou uma bicicleta, me bebe, rebolou em cima dos carecas, mas foi uma confusão tão grande nesse dia. Se os carecas pegam esse cara, o dia se peia demais. Eu sei que você, André, correu tanto, mas pulou ao muro do motel e foi bater longe. Aí desse dia pra cá, foi um dos últimos shows que eu fiz, não por causa disso, né, que eu já tava querendo mudar de ramo. Aí depois eu acabei mudando de ramo, aí vim, foi na época que eu vim pro Mareca na U aqui, mudei a lojinha aqui, agora tô com essa lojinha aqui de rock and roll e acessório. E daí, essa é uma história do rock and roll que eu achei legal e contar pra vocês. Bem, Valdo, vou aqui agora fazer umas perguntas curtas pra você e você vai responder rapidamente pra gente saber um pouco mais sobre o seu estilo e sua vida, certo? Então, um estilo? Heavy metal. Uma banda? ACDC. Um álbum? For Rose About You Rock. Uma música? For Rose About You Rock também. Bem, Valdo, e aí conte aí, tô sabendo que você tá promovendo um evento agora nesse domingo, conte aí pra gente como é que vai ser esse evento. Bom, cara, o evento vai ser um evento de heavy metal, thrash metal, né, já são grandes bandas já do cenário aqui da nossa cidade, Fortaleza, Maracanã U, tipo a Darkside, que eu sou fã há mais de 20 anos, né, vai tocar em Cephal, que é um thrash death muito bom também, e vai ser domingo agora, ali na Avenida 20, Chacra da Dourinha, né, já é pacatua, mas pra mim é meio que ser Maracanã U, que é muito vizinho, né. E tamo aí, esperamos que a galera compareça, curta numa boa, sem confusão, pra ter novos eventos, né, não atrapalhar o espaço, né, que já quase não temos espaço em Maracanã U, pra show de heavy metal, ou coisa em geral, né, rock and roll em geral, e é isso aí. Certo, e qual o recado que você deixa, um recado final aí pra essa galera, essa galera nova, essa juventude aí que tá curtindo rock and roll agora, que tá indo pros eventos, o que é que você pode deixar a mensagem aí legal pra esse pessoal aí divulgar? Bom, galera, o recado que eu dou pra essa turma mais jovem aí, que curta o heavy metal, rock and roll em geral, com a mesma paixão, eu tô com 46 anos de idade, gosto do som do mesmo jeito, quando eu tinha 16, 17 anos, com a mesma emoção, então eu peço pra essa galera jovem que chegue a essa idade, com a mesma paixão, com a mesma emoção, que compareça a shows, vai ter grandes shows aí, vai ter o meu dia 16, que é o Val d'Or Produções, primeiro Val d'Or Festival, vai ter, espero que continue, segundo, terceiro Val d'Or Festival, são grandes bandas locais, esse pessoal jovem, também, apoia a cena local, escute as bandas locais, não só do nosso estado, como do Nordeste em geral, do Sul também, tem muitas bandas boas aqui do nosso estado, do Brasil, que não deve pras bandas estrangeiras, então precisamos disso, que essa galera jovem vá a show, compareça a shows, né, pra a cena crescer mais ainda, tanto do heavy metal, como do rock and roll em geral, até mesmo do pop rock, que melhore em tudo um pouco, e tá muito parado no momento. Muito bom o recado, Valdo, quero agradecer de coração, velho, pela entrevista, pelo apoio que você dá à cena, valorizando as bandas, valorizando a cena local, e eu agradeço em nome do Atitude Rock e toda a galera da TV Maracanã, e justamente ao movimento rock de Maracanã 1, muito obrigado, viu, cara? Obrigado. Boa sorte aí. Obrigado, beleza. Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo, a galera das bandas, a galera do movimento, o público, sim, e todo mundo da TV Maracanã. Ao Assis Oliveira, nosso diretor, ao Santos Queiroz, nosso diretor-geral, e a toda a galera que tem apoiado esse programa e essa iniciativa, que justamente o objetivo do programa é valorizar a nossa cena, a cena underground, a cena independente, não só de Maracanã 1, mas também do Ceará. É isso aí, galera. Acesse o nosso site, curta a nossa página, compartilhe, divulgue, e fiquem agora com o clipe da FZEMA Maracanã 1. Violência puta na cidade, causa só na todo esse lugar. Maracanã vive a desigualdade que nem o governo pode evitar. Muito fácil se esquivar, muito fácil se esconder. Palavras vazias não vão me enganar, essa corte não me diz o que fazer. Indústria da morte, ditam as regras, instalam um cheiro de podre no ar. O que é a cruz está ficando cita por entrar fãs de quem deve governar. Tanta alegria não me contagia, só me causa mais preocupação. Na parte cíntica de mais a covardia que não satisfaz a minha nação. Vivem, luta! Vivem, luta! Violência puta na cidade, causa só na todo esse lugar. Maracanã vive a desigualdade que nem o governo pode evitar. Povo unido sem estádio, sem partido, vive uma nova jurisdição. Cabe a você ficar no prejuízo ou fazer parte dessa união? Tchau! Tchau!